Olá crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a professora Ruth veio aqui para ensinar a vocês como fazer um catavento. Alguém já catou o vento? Não? Vamos brincar então com o catavento. Então, preparem os seus materiais. Olha, para fazer o catavento, a gente vai precisar de uma folha, que ela está retangular, mas a gente vai fazer ela virar um quadrado agora. Nós vamos precisar ou de um palito de churrasco ou de um canudo. Eu estou com um canudo aqui, mas vocês podem usar palito de churrasco, qualquer varetinha maiorzinha. Uma fita qualquer. Aqui, olha, eu peguei uma fita preta, uma fita bem forte, essa daqui. Mas vocês podem usar qualquer fita que vocês tiverem. Essa daqui é uma fita isolante. Vamos precisar de uma tesoura, mas a tesoura tem que ser sem ponta. E mesmo assim tem que pedir ajuda para a mamãe e para o papai, ou para o seu responsável que estiver junto, tá bom? E aí a gente vai usar um alfinete. Eu peguei um alfinete, mas se vocês tiverem aquelas tarraxinhas bem pequenininhas, podem usar também. Aqui eu vou usar o alfinete agora. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é transformar o nosso retângulo num quadrado, não é verdade? Então tá. Então eu vou pegar uma ponta e vou levar ela até lá do outro lado. Marquei. Tá vendo? Desse jeito. Eu pego uma ponta e levo ela até encontrar o outro lado. Esse cantinho que sobrou aqui a gente vai cortar. Então a gente corta esse cantinho. Cortou. Você pode olhar. Virou um quadrado. Já tá marcado aqui nesse meio. Vamos marcar agora. Vamos virar e dobrar ao contrário para marcar o outro lado. marcar o outro lado, pontinho com pontinho, tá vendo? Aí marca bem aqui, ó. Agora abriu. Onde ficou marcado vocês vão cortar. Só que não pode cortar até chegar aqui no meio, não. Você vai cortar, vai deixar uns dois dedinhos e aí para de cortar. Combinado? Então vai lá, ó. Começou, cortou, ó. Cortei. Dois dedinhos. Eu paro. Do outro lado. A mesma coisa. Cortei. Cortei. Dois dedinhos. Paro. Do outro lado. Então você vai fazer a mesma coisa dos quatro lados. Deixou dois dedinhos. Parou. Pronto. Teve uma coisa que eu esqueci de falar. Precisa de cola para a gente colar. Tá vendo? Cortei as quatro pontinhas, mas não cheguei até o meio. Tá bom? Então agora nós vamos usar a cola. Eu estou com esse tubo de cola grande aqui. Aí eu vou pingar uma gotinha da cola bem no meio. Pego uma pontinha, colo lá. Segura. A outra pontinha eu não colo. Vou colar a próxima então. Colo uma sim, uma não. A outra pontinha eu não colo. Então eu vou colar a próxima. Mais um pouquinho de cola. Colei. A outra pontinha eu não colo. Então eu vou colar a próxima. Mais um pouquinho de cola. Colei. Olha que já ficou com o formato de capa dentro. Foi? Deixa eu segurar aqui mais um pouquinho. Para segurar bem. Olha. Que legal. Agora nós vamos concluir o nosso trabalho. Vou pegar o meu palito. Aqui eu estou usando um canudo, né? Mas se você tiver um palito de churrasco, pode ser. E eu vou pegar o alfinete. Furar bem aqui, olha. No meio do meu catavento. Mas para isso a gente precisa de ajuda de uma adulta. As crianças não podem mexer com o alfinete. Porque o alfinete ele tem a pontinha muito fina. E aí ele fura, tá? Então, enfiei aqui o meu alfinete. Agora eu vou enfiar no palito, olha. No meu aqui, eu já fiz até uma marquinha. Para ficar mais fácil. Olha. Então, depois que a gente enfiou, fica aqui uma pontinha. Então, é nesse momento que a mamãe vai prender essa pontinha. Para não furar a criança. Então, vai pegar a fita. Minha fita aqui é uma fita isolante. Que isola. Se precisar de mais, fica. Pode pegar até prender essa pontinha. Que essa pontinha aqui não pode ficar aparecendo. Se não, machuca o dedo, não é verdade? E a gente não quer se machucar. A gente quer brincar. Se tiver a tarraxinha, melhor ainda. Porque aí não sobra nadinha de pão. Tá vendo? O nosso catavento ficou pronto. Quem gostou? A foto que vocês amaram. Agora, vamos ver se o nosso catavento funciona? Funcionou! Que legal! Espero que vocês façam de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.